A Prefeitura de Porto Alegre faz um balanço positivo dos primeiros quatro meses de vigência do Código Municipal de Limpeza Urbana, sancionado no dia 8 de janeiro. O número de denúncias aumentou. Nas ruas, a população percebe melhoria na limpeza. Ainda não há consenso sobre os cuidados com as ruas quando o assunto é limpeza, mas algumas pessoas notam diferença com a fiscalização. Ficou mais limpa e 100% está mais limpa a cidade. Muitas pessoas tomaram consciência que eu conheço que era porquinha e estão tendo o hábito melhor. A gente já tem lixo para colocar lixo. 33 agentes monitoram o cumprimento do Código Municipal de Limpeza Urbana. No primeiro balanço, realizado no bairro Centro Histórico, 52 infratores foram multados em flagrante e 1.500 denúncias foram recebidas pelo telefone 156. O engajamento da população tem sido bastante importante e ele se traduz no número de denúncias que a população oferece. E ao mesmo tempo também nós verificamos que há uma observância maior, desde a entrada em vigor da lei, dos dias de coleta, de separação na origem dos resíduos, menor presença dos resíduos de mão, como garrafas, latas, bituca de cigarro, objetos plásticos na rua. Então nós vemos que há um engajamento da população e ele tende a aumentar. Não é um processo que se dá do dia para a noite, é uma mudança cultural de comportamento. As multas variam entre leve, média, grave e gravíssima, podendo custar de 263 até 4.200 reais. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados concedeu aumento de 6,4% às tarifas da Corsã. A conta de água vai ficar mais cara a partir do dia 1º de junho para 353 municípios atendidos pela companhia. O aumento se refere à revisão tarifária do serviço concedido a cada cinco anos. A Semana de Alimentos Orgânicos realizada pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento termina no domingo 1º de junho. Uma das principais atividades realizadas foi a troca de sementes entre as pessoas. No Rio Grande do Sul estão cadastradas cerca de 900 propriedades agrícolas aptas a realizar o intercâmbio. O sistema é de escambo. Cada produtor leva sementes que são identificadas e escolhe outras dos produtos que pretende cultivar no próximo período. Jurema começou a produzir orgânicos depois que se aposentou. O forte da produtora de Viamão são os ovos, mas ela também planta diversas espécies de hortigrangeiros e traz as sementes para dividir com o grupo. E está levando o quê? Ai, muita coisa! Estou levando porongo de cuia que andava atrás, a gente faz as nossas próprias cuias. Estou levando para o Brasil que nós plantamos uma vez e não deu, morreu. Estou levando um monte de semente. Produzir orgânico é tudo de bom, né? Aquele negócio... Na cidade não tem como tu fazer isso, mas no interior tu tem que viver o orgânico, tu tem que participar, tu tem que mudar. A tua vida muda completamente. Maria da Glória saiu do encontro sem espaço para mais nada nos braços. Além de cultivar uma série de hortaliças e frutas, uma delas tem um gosto especial. Eu tenho um prazer enorme em poder produzir agroecológicos, porque eu sei que a vida saudável vem daí. E se eu puder ajudar de alguma forma a população a comer um alimento mais saudável, é isso que eu quero fazer. E eu tenho muito orgulho de produzir feijão em pleno Porto Alegre. Teve um ano que eu produzi 800 quilos de feijão. Seu Dodô construiu a vida como agricultor, mas a dedicação aos orgânicos faz pouco mais de uma década. Durante a troca de sementes, ele multiplica os conhecimentos acumulados e até parece um consultor da agricultura e da relação com a natureza. O volume de produção a gente tem às épocas. Primeiro lugar, para trabalhar em cima desse sistema de agroecologia ou sistema orgânico, a gente tem que acompanhar a linha do tempo. A gente acompanha a lua, a gente planta no verão, a gente muda o sistema porque a gente não tem água aí no verão. Quando chegar a questão das alfaces, aí a gente suspende. Aí a gente vai plantar tudo a observação. São cerca de 40 produtores que fazem parte da rama, Rede Agroecológica Metropolitana. O sistema de certificação desses produtos é o participativo, onde todos visitam as propriedades e todos são visitados. A troca das sementes, a manutenção da semente nas propriedades, evoluindo junto com os agricultores, né? E mantendo aquela agrobiodiversidade antiga, né? De antigamente, as sementes nativas, criolas, né? E que vêm dos antepassados, né? E que se mantiveram até hoje. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri